Ângulos complementares e ângulos suplementares. O que significa cada um deles e qual a diferença? Fiz um resumo aqui para você aprender e trouxe também, olha, dois exemplos de cada um deles. Então, vamos lá. Quando a soma dos ângulos é igual a 90 graus, nós temos ângulos complementares. Agora, quando nós temos que a soma dos ângulos é igual a 180 graus, nós temos ângulos suplementares. Então, os complementares, a soma aqui, olha, vai formar o quê? Um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, indicado aqui, olha, por este quadradinho. Já quando nós temos que a soma dos ângulos é igual a 180 graus, que são ângulos suplementares, nós temos aqui, olha, a soma desses ângulos indicando um ângulo raso. Então, essa é a diferença. Agora, para nós resolvermos exercícios como esses daqui, nós vamos utilizar esta definição. Nosso primeiro exemplo, nós temos aqui, olha, esse ângulo com medida igual a x e este ângulo com medida igual a 64 graus. Quanto mede este ângulo x? Bom, nós podemos usar aqui essa definição. A soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. E aí, aqui dá para utilizar até o cálculo mental, por quê? Se esse mede 64 graus e a soma deles é igual a 90, 64 para 90, 26. Então, este ângulo aqui indicado como x mede 26 graus. Mas, e no passo a passo? Não consigo fazer mentalmente. Como que nós podemos resolver? Você vai olhar aqui o desenho, vai observar que é um ângulo reto. Então, a soma dos dois é igual a 90 graus. E aí, o que você vai fazer? Indicar esta soma. x mais 64 graus igual a 90 graus. Para encontrar aqui o valor de x, percebam que eu tenho uma equação. Basta eu isolar o x, que vai ser igual a 90 graus. Para isolar, eu tenho que deixar ele sozinho. Então, eu tenho que tirar este 64 graus daqui. Este 64 é positivo, ao tirar eu vou usar o oposto de mais 64 graus, que é menos 64 graus. E o x, então, vai ser igual a 26 graus. Então, este x aqui tem medida de 26 graus. E você ainda pode tirar a prova. Ao somar 26 com 64, deu 90? Então, está correto. E nesse segundo exemplo, este ângulo mede x e este outro ângulo mede 2x. Porém, você tem a indicação aqui, olha, que nós temos um ângulo reto. Então, eles são ângulos complementares. A soma dos dois, x mais 2x, vai ser igual a 90 graus. Tenho aqui também uma equação. E para encontrar o valor de x, nós podemos fazer o seguinte. x mais 2x, nós temos 3x. 3x é 90 graus. Mas e o x? Eu quero sobre o valor de 1x. Eu isolo o x, que é igual a 90 graus. O 3 está multiplicando, a operação inversa é a divisão. E o x vai ser igual a 90 dividido por 3. x vai ser igual a 30 graus. Então, este ângulo com medida igual a x, mede 30 graus. Agora, esse que são 2x, basta fazer 2 vezes 30, 60 graus. Então, usando aqui a definição de ângulos complementares, nós podemos resolver exercícios como esses. Agora, vamos aqui para estes dois exemplos. Olhando, nós temos aqui, olha, que a soma destes dois ângulos dá um ângulo raso com medida igual a 180 graus. Aqui também nós podemos utilizar o cálculo mental. Qual a medida deste ângulo x? Se a soma dos dois é igual a 180, 102 para 180, basta fazer 180 menos 102, 78. Então, este ângulo tem medida igual a 78 graus. Mas, se você não consegue fazer mentalmente, apesar que é bem fácil, a soma dos dois é 180. 180 menos 102, 78. Mas, professora, eu não consigo. Então, vai no passo a passo. E apresenta aqui a soma, x, que é a definição, a soma dos ângulos igual a 180 graus. x mais 102 graus igual a 180 graus. Para saber o valor do x, eu isolo o x, que é igual a 180 graus. O 102 aqui é positivo, o oposto é menos 102. E o x vai ser igual a, calculando a diferença, 78 graus. Então, este ângulo aqui mede 78 graus. E esse daqui? E agora? Nós vamos utilizar a mesma definição. A soma destes dois é igual a 180 graus. Então, eu vou ter 5x menos 12 graus, mais x mais 12 graus, igual a 180 graus. Para encontrar o valor de x, nós vamos somar aqui 5x mais x, 6x. menos 12 mais 12, eu posso, ó, já cancelar, menos 12 mais 12, 0, que vai ser igual a 180 graus. Para encontrar o valor de x, eu vou isolar o x, que é igual a 180 graus. O 6 aqui está multiplicando, a operação inversa é a divisão. E o x vai ser igual a 180 dividido por 6, 30 graus. x é 30 graus, mas e a medida deste ângulo? Eu tenho 5x, então é 5 vezes 30, porque entre o 5 e o x eu tenho um sinal de multiplicação, que está ali que não aparece. Então, 5 vezes 30, 150. 150, 150 menos 12, 138 graus. E aqui, basta fazer 30 mais 12, 42 graus. Para saber se você acertou, 42 mais 138, 180 e está correto. E aí, gostou dessa aula? Aprendeu com ela? Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam com ele. E eu vou deixar aqui, olha, nos cards, outros vídeos que eu tenho aqui no canal com mais exemplos sobre esse conteúdo. E se você tem dificuldade em matemática, visite o site que está aqui na descrição do vídeo e vem estudar comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!